O que é o Grilo? É Grilo, hein? Claro que é Grilo, Júnior Um Grilo enorme Puxa, que pena que eu não tenho Um ser humano Pra pôr a mão nele Que lindo, Lê Nossa, é muito grande Eu ainda não tinha visto Desse tamanho eu não tinha visto Deixa eu ver se eu consigo pôr a mão Só pra mostrar Porque eu não tenho um ajudante aqui Olha a minha mão Olha a minha mão e o tamanho dele Gente Que coisa mais linda Caraca Nossa, tô impressionada, Júnior Uau, uau, uau Nossa, que lindo Ai, amanhã eu coloco no meu canal Gente, fantástico Olha Uau, por isso que a Meg tava aqui gritando Não Bom, essa aqui é a minha chalana Eu vim dar uma Comer, né Aí eu vi uma lagartinha Super mega brilhosa Não sei se vai aparecer Cadê ela? Deixa eu pôr a mão Que aí é mais fácil Aqui Olha como ela é linda Aí a minha chalana Já é tarde pra caramba E ela ainda não Não abriu Mas eu como todo dia Algumas florzinhas E aí tem uns outros insetos aqui Outro inseto interessante Deixa eu ver se dá pra ver Cacildes Ela é muito, muito linda Deixa eu ver Pôr na luz Queima Tem outra aqui Olha Essa é linda Olha Uau Caracas, meu Nem imagina a borboleta Que vai dar isso Uau Gente Isso Sabe ser lindo, não? Uau Ó Mais lagarta Essa é É muito pitiquinha Agora tem outra aqui Ó Ó Bonito também Ó Essa aqui é onde as abelhas estavam Esta aqui vai virar uma Uma flor de madeira Acredita? Olha como ela fica linda Nossa Uau Olha que lindinha Tá queimado Porque o sol Tá mega quente Que coisinha mais linda Ela tá morando aqui No meu quintal Sabele E ontem Eu acho que foi o casalamento Da rainha Não sei se dá pra aparecer Mas olha O meu manacado Do jardim Tá cheia de lagarta Olha Uau Parece uma árvore Uma árvore de lagarta Antigamente eu Tirava as lagarta Acredita? Hoje não Hoje eu deixo elas comer Mais tarde Quando elas estiverem alimentadas Elas vão lá pro vaso Pra se transformar Uma boa bolita Uma boa bolita E aí